E esse homem passa a dançar o rei porque ele tem nada O homem não tem volta de segundo lugar A hora de me salva o rei do tempo do chasteiro Essa é a parte romântica de Montano Essa é para todos os enamorados E com muito carinho A CIDADE NO BRASIL 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 É felicíssimo